Vamos conhecer mais uma prática em rede da educação infantil? Aprecie o projeto Tchau Avião, do CEMEI Vila Aranhão. Uma experiência cheia de aventuras e descobertas. Ah, e lembrando, quer ver sua unidade educacional aqui no Conexão Escola? É muito simples, mande um e-mail para a gente, educaçãoinfantilnec, arroba gmail.com. Tudo sem acento, ok? Vamos conhecer? Olá, eu sou a professora Márcia. Sou professora no agrupamento de dois anos, do CEMEI Vila Aranhão. E vim contar para vocês um espetáculo de projeto que nós realizamos aqui no CEMEI. O projeto Tchau Avião, ele surgiu da minha observação. O grupo de crianças via algum helicóptero ou avião sobrevoando o CEMEI. Entravam em euforia. Tchau, tchau! Então, resolvi levar para a roda de conversa. E foi uma surpresa. Como será que o avião consegue voar? Ah, ele voa porque tem asas? Outro dizia. Não! O avião não pode voar à noite. Como será que o avião consegue fazer tudo isso? Então, iniciamos o projeto. Enviamos um aviso para a família. Olá, família! Vamos iniciar o projeto Tchau Avião para descobrir como que esse avião consegue voar. E então, em parceria com a família, decolamos o nosso projeto. E a cada roda de conversa surgiam outras e outras questões. Então, fizemos um cartaz com formato de avião, colamos na parede. E foi o maior sucesso. Toda roda de conversa, nós íamos até o cartaz para saber como é que o avião consegue voar. Hum, será que tem gente dentro do avião? Mas a casa do avião é lá na nuvem. Preparamos então pesquisas, vídeos. E a nossa surpresa foi quando confeccionamos em papel craft Asas para que testássemos tudo que tem asa voa. O Arthur começou a chorar. Eu tenho medo de voar. Ele não queria voar. Então, conversei com ele. Ele observou os amigos. E fomos na maior festa para o pátio. E bate asas daqui. E correga e salta. E não conseguiu voar. Então, eu perguntei. O que será que aconteceu? Nós estamos com asas. Por que não conseguimos voar? Será que falta alguma coisa? Ah, então Davi logo disse. Eu acho que falta o motor, professora. E Bernardo falou. Não tem piloto. Você é o piloto, Bernardo. Você está com asas. Então, retornamos para o agrupamento. E em rodo de conversa, começamos a pensar. O que aconteceu? Ah, então começamos a assistir vídeos. Vídeos sobre meios de transporte. Como eles se locomoviam. O que faziam para andar. E descobrimos que realmente o motor ajuda o carro, a moto, o barco. Então, como que é o motor? Pedi a diretora Carla para colocar o seu carro em cima da calçada. Abrimos o capô do carro. Ah, o motor! Mas será que o motor do avião é desse jeito? É desse tamanho? Foi muito legal a construção desse conhecimento. Nós descobrimos que foi Santos Dumont, um brasileiro, que inventou o avião. Vimos também que teve muitas tentativas frustradas de voar. Nós, em conjunto com a família, trabalhamos a música do toquinho, avião. E convidamos a família que confeccionasse variados tipos de avião. E para nossa surpresa, foi um grande sucesso. As famílias participaram em peso. E o céu do nosso agrupamento ficou lindo. Cada criança chegava empunhando o seu avião, mostrando com orgulho. Esse é o meu avião. E também construímos um avião para as crianças tirarem fotos na sala. Os nossos aviadores navegaram nas asas da imaginação. Foi muito legal. E para coroar o nosso projeto, fomos até o Graer. E lá as crianças puderam interagir com os policiais. Puderam conhecer as instalações. Todo o equipamento usado no serviço de resgate e, principalmente, né? Quando vimos o helicóptero, pôde entrar, puderam manusear. Gentilmente, todos os policiais ajudaram, acompanharam do início ao fim. E foi a realização de um sonho. Com certeza, esse conhecimento, essa experiência vai ser levada por toda a vida dessas crianças. E elas agora sabem que quando passa um avião, que ela ouve aquele barulho, é o motor do avião que está ajudando as asas, ele a voar. E assim, temos asas à imaginação. Nossas crianças voaram, conheceram vários lugares, vários aeroportos, virtualmente. Então, o projeto é realmente uma excelente forma de trabalho. Eu encorajo você, professor, a abrir os seus ouvidos, a ter essa escuta atenta, que as nossas crianças têm sede de conhecimento. E cabe a você e a mim, como professores, ampliar, diversificar e complexificar. Um grande beijo pra você! Visite as nossas redes sociais. Tchau!